Fala galera do canal Agregando, a quem fala é o Fernando. Bom galera, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui o aplicativo do AliExpress. O AliExpress é uma plataforma de venda de produtos chineses que dispensa comentários. Ela é bastante conhecida pelo mundo afora, principalmente aqui no Brasil. E eu não quero falar do aplicativo em si, mas sim de alguns recursos que ele possibilita aos seus usuários, que muitas das vezes as pessoas entram na correria, no aplicativo, ou até mesmo por falta de conhecimento, acabam não percebendo esses recursos que o aplicativo oferece. E é um recurso que você pode estar economizando dinheiro, facilitando sua busca e etc. Que é o que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Bom, por exemplo, vocês podem estar procurando o produto fugindo do padrão, que o padrão você coloca aqui o que você quer, por exemplo, TV Box. Digitou TV Box, apareceu uma centena de TV Box. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vocês fazerem a busca não por textos, mas sim por imagens. Por exemplo, vou pegar aqui uma TV Box, vou abrir aqui a página de venda delas, vou até a opção da imagem dela aqui, clico na imagem e clico aqui, tem duas opções, um disquete para salvar e uma câmera para fazer a busca por imagem. Aqui, note que ela buscou várias TV Box aqui, semelhantes, o mesmo produto. E se vocês perceberem aqui, tem vários preços diferentes. Então, a partir da busca por imagem, você também consegue estar selecionando o preço do produto, que é algo bem legal para você estar fazendo. Outra coisa bem interessante de utilizar esse recurso é que, por exemplo, você pode ter algum produto que você não sabe o nome, então você utiliza esse recurso da câmera. Aí vocês vão vir aqui na página principal, vai ter aqui a barrinha de busca do texto. Na frente dela, vai ter aqui uma câmera. Aqui não está aparecendo muito bem, porque ela está, bem dizer, quase a mesma cor do plano de fundo. Mas você clica na câmera e aponta para o produto que você quer. Aqui, por exemplo, tem esse joguinho de chave. Vou fazer um exemplo com ele. Vou estar buscando produtos semelhantes a ele. Ele vai carregar vários jogos de chaves aqui. Notem que tem vários preços aqui, R$16, R$4. E é bem dizer, o mesmo produto, até o logo aqui da embalagem do jogo de chave, é o mesmo. E outro modo que você pode estar procurando, clica aqui novamente na câmera e pode vir aqui na sua galeria de foto e procurar algum produto que você tenha salvo. Por exemplo, eu tenho um tênis da Xiaomi que eu estava olhando aqui. Eu clico no tênis e ele abre os tênis semelhante ao tênis que eu tenho salvo ali na minha galeria de fotos. Vamos supor que você tem algum cabo aí de alguma coisa que você não sabe o nome dele e quer procurar. Ah, você tem algum produto aí que você achou legal aí e não sabe o nome dele, você pode estar utilizando esse recurso da câmera para localizar o produto desejado. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Eu vou estar deixando o link aqui do aplicativo do AliExpress e da página do AliExpress aí na web. Bom, galera, é isso aí. Até a próxima e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.